Fala meu povo, tudo bem? Hoje eu vim aqui para mostrar essa preparação de pele dessa maquiagem que eu fiz usando os pincéis novos que eu comprei, aqueles que eu encomendei lá dos Estados Unidos. Esses são os pincéis e eu começo com esse pincel chanfradinho, que é menorzinho. Todos eles são kabukis, esses que eu vou usar para pele, e eu estou usando para aplicar o primer. O primer que eu coloquei nessa maquiagem é o da Revlon, o Photo Read, e eu fui aplicando com bastante calma. Eu gostei muito desse pincel para aplicar o primer, achei que ficou bem aplicado. Eu passo o primer principalmente na região onde tem mais poros e linhas de expressão. A ideia é fazer com que ele ajude a conservar mais a maquiagem e também atenuar as linhas e também os poros. Com o pincel kabuki reto, do tamanho grande e a base da Dylos, que é a bege médio, eu vou aplicar no meu rosto, dando batidinhas e espalhando por todo o rosto, esticando essa base. Música Música Eu vou usar o corretivo líquido da Tracta de efeito mate, a minha cor é a média, e eu aplico fazendo aquela marcação do triângulo invertido abaixo dos olhos. Também faço a marcação acima do nariz, o topo do nariz. Depois eu passo abaixo do meu lado inferior. Eu vou usar esse pincel, que é um pincel de topo arredondado, desses menores, daquele kit da Bestop. E esfumo todo o corretivo, fazendo a transição para a cor da base, porque o corretivo é mais claro que a cor da base, como vocês podem ver aí, então eu tenho que fazer uma boa transição para não ficar marcado. Música Agora eu vou pegar o Kabuki reto de tamanho menor, também do mesmo kit, e vou pegar essa paletinha de corretivo da NYX, vou usar a cor mais escura que tem na paleta, e vou fazer a marcação dos contornos da minha maquiagem. Eu vou marcando com esse pincel, fazendo primeiro ali da costeleta na direção dos lábios, que é para poder fazer afinar o meu rosto, também levantar um pouco da minha bochecha. Eu faço essa marcação indo na direção do lábio, isso faz com que o rosto fique um pouco mais fino. Eu faço também o contorno do rosto, trazendo esse corretivo até essa parte, que seria uma rapadinha ali, vamos esconder tudo que a gente não quer que apareça. Esse é o princípio do contorno, é fazer, é dar profundidade e também esconder imperfeições. E agora eu vou fazer o contorno de testa, que é para dar uma naturalidade, devolver uma sombra natural do meu rosto. Agora eu pego esse pincel, que é o pincel chanfrado maior, para poder esfumar o corretivo que eu apliquei com o pincel anterior. E vou esfumando, fazendo uma transição para a base que está no meu rosto. O importante é não ficar marcado. E esse pincel é muito bom para esfumar esse tipo de corretivo, porque ele passa uma naturalidade para a pele, que com esse tipo de marcação de corretivo, corretivo, em geral a pele fica mais pesada, fica um pouco menos natural. Então esse pincel ajuda a melhorar esse aspecto. Agora eu vou pegar aquele mesmo pincel pequeno, kabuki reto, com o qual eu marquei os contornos, e vou fazer o contorno do nariz também. Começo marcando, para depois esfumar. Peguei aquele mesmo pincel também com o qual eu esfumei, e aproveitei e já esfumei logo. E agora eu vou para a sobrancelha, estou usando esse produtinho que é novo. Na verdade é uma sombra para correção de sobrancelhas, que é a da Vult. Ela é um duo, tem duas cores de sombra. E eu primeiro começo pela mais escura, fazendo o contorno da minha sobrancelha e a parte final da minha sobrancelha, a parte que tem mais cor, né? A parte que tem uma cor mais forte. E a cor mais clara, como sempre, eu uso para preencher aquele início da sobrancelha e dar uma suavidade. Com um pincel tipo língua de gato, daquele outro kit de 12 pincéis, e com essa mesma paletinha de corretivo da NYX, eu pego uma cor mais de pele, né? Que seja um tanto iluminadora em relação ao tom natural da minha pele, para fazer o contorno inferior da minha sobrancelha, dar mais destaque à parte inferior da minha sobrancelha e principalmente ao arqueado, né? Para deixar a sobrancelha mais levantada. Eu vou aplicando ali e vou puxando para baixo para poder fazer a aplicação também na pálpebra móvel, que foi a minha opção da vez. Para aplicar na pálpebra móvel, já esfumando, eu uso o pincel com o qual eu apliquei o corretivo na parte inferior dos olhos, fazendo aquele triângulo invertido. Eu uso esse mesmo pincel, que aí deixa tudo mais esfumadinho, mais natural. Agora eu vou usar o pó da Vult com esse pincel de topo arredondado, do maior, né? E vou selar toda a base corretiva que eu já apliquei. Gente, assim, sendo bem honesta, eu prefiro um pincel de pó normal para poder aplicar o pó, mas até que esse quebrou o galho legal. Assim, eu queria realmente usar só os pincéis que eu comprei, mas esses pincéis que eu comprei no kit dos Estados Unidos, aquele que veio com oito pincéis, ele vem só pincéis mais para produtos molhados. Agora eu vou usar o pincel cônico e o pó jambo da Marquette para fazer os contornos. Mesmo quando nós fazemos os contornos com os produtos molhados, com o corretivo, nós temos que fazer também com o pó, porque na hora de tirar uma foto, por exemplo, a câmera vai ler o pó. Então isso é muito importante para que fique bem marcadinho, bem certinho. Bom, marcadinho é a forma de falar, né, gente? Na verdade, a gente não vai deixar a pele marcada, a gente vai deixar bem esfumada, mas a gente tem que demonstrar que esse produto está lá, né? Ele está ocupando a função dele, que é de devolver a sombra natural do rosto. E eu vou aplicar o pó jambo, né, em todo lugar onde eu já tinha aplicado aquele corretivo mais escuro. Então é mais do mesmo, gente. Vocês já sabem que tem que passar nesses mesmos lugares, contornar a testa, contornar o nariz. E tudo isso eu usei esse pincel, principalmente, para poder fazer a aplicação e também o esfumado. Para fazer a marcação do nariz, né, do contorno do nariz, eu uso um pincel menorzinho, né, também cônico. Eu aplico o pó com ele e começo a esfumar com ele, mas depois eu pego um pincel maior para poder tirar o excesso do contorno, né? Não pode ficar uma coisa muito marcada, tem que ser uma coisa bem natural. Com o mesmo pincel de topo arredondado, eu vou aplicar o blush B17 da Ruby Rose, que é esse que tem um tom mais pêssego. Eu aplico nas maçãs do meu rosto. E também, vocês já viram várias vezes, né, o blush não tem muito segredo, assim, vai muito do gosto pessoal. Você pode aplicar nas maçãs, você pode aplicar, né, subindo um pouco mais, de uma maneira mais empinada. Enfim, existem várias formas de você aplicar o blush. E dessa vez eu apliquei mais nas maçãs. Agora eu vou aplicar com o mesmo pincel um iluminador, que é esse iluminador da Natura, da Natura Aquarela. É um iluminador muito bonito. Só de aplicar você já vê aí o brilho que ele dá. Só de aplicar o iluminador, olha só, o rosto da pessoa já muda, a pessoa fica mais iluminada. Então, pessoal, pra fazer a preparação de pele, eu usei esses pincéis. Vocês viram que eu pude adaptar, usar tanto pra produtos molhados, quanto em pó. E esse é o resultado da minha pele, né. O resto da maquiagem vocês vão ver em outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha pra mim, se inscreve no canal. Um beijão. E até o próximo vídeo.